É, a saga continua, viu? Consegui falar com o meu irmão Consegui ligar pra ele Ele tá ali mesmo, onde eu perguntei pro rapaz Perguntei pro rapaz ali Ele falou que não tinha ninguém ali, mas ele tá lá Vou voltar lá Ele tá carregando lá Vamos encontrar ele Eu passei lá e perguntei, né? Aí eu falei a cor do caminhão Só que ele pensou que talvez fosse A carroceria, né? A carroceria realmente é amarela Mas o caminhão do meu irmão é branco Entendeu? Aí ele falou Aí eu consegui falar com o meu irmão Ele falou, não, eu tô aqui nesse carregamento aqui Pertinho aqui Aí eu falei, ah, então é lá mesmo Então a gente vai voltar lá Pra ver se eu encontrei o meu irmão lá É, faz tempo, viu galera Que eu não trabalho com caminho de cana Eu trabalhei os últimos 10 anos Lá no Porto de Santos, né? Os últimos 10 anos Mas Ele tá aqui É por ali, é? É pela outra? Ele é um caminhão branco É um caminhão branco Com a carroceria amarela Ele tá no primeiro carregamento Foi, ele falou no primeiro Então entra ali naquela fraca Aí entra ali, né? Aí vai sair lá Sai, a fraca tá lá carregando Tá lá então Obrigado, viu? Só sei que tá aí embaixo na grota, hein? É Eu vejo lá por cima Dá pra ver ele Obrigado, viu? E agora a gente acha ele Ele falou que tava aí Eu acho que ele tá lá por baixo Ele não tá aqui Acho que ele não tá por aqui não Ele tá lá embaixo Ele falou pra entrar no Ele falou pra entrar onde tá os reboques ali A gente vai entrar aqui Onde tá aqui O reboque aqui, ó Ele falou Pode entrar aqui onde tá o reboque Então ele tá aqui Não tá lá atrás não O carregamento tá lá Tá vendo? Só que ele falou Não, onde tá o reboque Pode entrar direto Que eu tô aqui na frente Ele tá aqui Não tá lá em cima não Deixa eu ver se eu vejo ele Ou ele tá aqui embaixo, né? Carregado já Esperando o reboque dele Ou ele tá lá em cima carregando As brejeiras As brejeiras andam ali Carregando ali, rapaz Deixa eu ver o caminhão dele Reboque, reboque Um 330 aqui 330 Opa Tudo bom? Sabe quem é o Manassés? Tudo bom? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, meu irmão Eu sou o irmão dele Eu sou o irmão dele Ele tá por trás dessa palmeira ali Lá vem ele de relato Ah, tô vendo Ele tá ali Tô vendo Mas não chega carro lá não Chega Carro pequeno vai lá não Vai Rapaz, tem uma bala ali Que é meio difícil você passar Não Ele até um pouquinho tá aqui Ele tá carregando ali, né? Ah, então beleza Eu vou mandar um abraço pra ele por aqui Tá bom, irmão? Beleza? Obrigado, viu? Valeu Bem, já encontrei ele Mas só que não dá pra ir lá não Não dá pra ir lá não Porque tá Tá ruim Deixa eu só mostrar pra vocês Onde que ele tá lá, ó Ó Ele tá carregando lá Atrás da palmeira, lá Ó É aquele caminhãozinho lá Tá vendo, ó É aquele caminhão lá Ele tá bem atrás da palmeira Tá vendo? Deixa eu colocar aqui Aí um pouquinho mais perto lá Deixa eu ver Aí nós já encontramos ele, né? Então tá mais fácil agora, né? Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu achar um lugarzinho aqui Que dê Eu não digo pra chegar lá Mas pra ele chegar um pouquinho lá Mais perto lá Aí dá Tá ruim aqui, ó Dá pra entrar de ré aqui Vou manobrar aqui Tá bem ruimzinho a entrada ali, sabe? Então vou manobrar aqui em cima E vou chegar lá Olha que fazenda bonita Fazenda bonita ali Assim eu acredito que eu consigo entrar lá E isso E isso E isso É O que é isso? Ali meu irmão ali, aquele ali que é meu irmão ali Fui carregando ali Chegamos ali agora Carregar na carregadeira manual não é fácil não hein Bem complicado Carregadeira E o caminhão lá Deixa eu ver onde ele vai lá Ele vai manobrar lá E aí Você viu? Tudo bom? Como é que ele tá meu filho? Tudo bom? Parou bonito hein Que saudade de você Deixa eu mostrar aqui pra nós Esse é meu irmão que eu tava falando Encontrei Eu amo você Tudo bem? Eu também Saudade viu cara Saudade não é nada Deixa eu desligar aqui Um abraço aí pra todo mundo Deixa eu virar aqui Não é aqui Aqui Esse aqui Esse aqui é meu irmão Manacés Tava com uma saudade dele E agora a gente encontrou aqui Esse é meu irmão amado Conseguimos encontrar ele aqui na roça Estamos aqui na luta Um abraço aí pra todos os parceiros aí Tchau tchau